É, as plantinhas estão bonitinhas. Tadinho do meu pé de manjericão, tá dando umas... Tá ficando estampadinho. E a violeta, hortelã pimenta, o cara tá só subindo, 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 subindo. Eu não sei o que que ele vai arrumar subindo aí, ó, nesse muro, mas meu cara tá bonitão. E o maracujá tá do outro lado. Tem o alecrim, o alfavaca, a hortelã pimenta, o manjericão.